O que é a minha mãe? 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 Só no meu rirote, você é de uma beira, sem menina de naveira Agora você sai de caparote, eu perdi no trato E tomou um tirote, o que não é parar Só no meu rirote, você é de uma beira, sem menina de naveira Na coelhinha, na coelhinha, na coelhinha Esse gostei, eu vi que era você Já tinha loucado, sem jupar esse É que eu gostei, você é de uma beira, sem menina de naveira Nossa linda é atrasida, a coelhinha, na coelhinha É que você nasceu pra ser minha Vamos viver em uma casinha Numa cama toda de coelhinha Deus abençoe a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Eu sei lá no ser todo dia, só tá ficando do amor Então vai valer a boca, vai namorar bobo Fica na mão, eu tô na pista de medo Vai namorar bobo, vai namorar mesmo Fica namorando que eu vou desapego Para de namorar, pô! Agosto eu vou lá pro valeu, então pega a gênera, vem ver de novo E você fica em casa, assistindo, vale a pena, vem de novo Dezembro tá começando, o verão vai começar tudo de novo E você fica em casa, assistindo, vale a pena, vem de novo E você fica em casa, assistindo, vale a pena, vem de novo Então vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, vai namorar mesmo Fica namorando que eu vou desapego É por isso que eu não namoro Quero ser bobo não, meu bebê Seu dia se mexe, o dia é doze É dia dos amorados E a sua saudade, a sua pensa, a bebê é despedida Amigo, você tá com o tempo de razão, eu concordo com você Mas eu tô passando o ano inteiro na cachaça, vendo você se fulgo Vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, vai namorar tudo Fica namorando, fica o povo desapego Vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, vai namorar tudo, fica namorando Tentou na pista de novo, vai namorar tudo, 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 vai namorar Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha uma mulher nessa vida de nada A minha jiva tava infinulsada, do meu agarrão O meu estado de japonês, ela tavaонецada, de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha uma mulher nessa vida de nada A minha jiva tava infinulsada, do meu agarrão O meu estado de japonês, ela tavamaker, sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Acho que é minha Sete, filho Vai vendo Eu tô sorrindo a balada Que na cor eu tô comendo Vai vendo Eu tô aqui no mar bebendo Vai vendo Você não pode começar Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo